Não tem desculpa, tá precisando de um microcomputador, mas precisa pra ontem, eu quero agora uma configuração. Pronta a entrega, Almin? Pronta a entrega, o pessoal levar na hora. Na hora, encostou o carro aqui, pegou a configuração, te colocou no carro. E se você não tiver dinheiro à vista, ele facilita em até 16 vezes pra você. E à vista em duas vezes, sem juros. E vamos lá direitinho aqui no Celeron 400, qual a configuração? 32 de memória, HD de 8.4, fax bom de 56, multimedia de 45. Quanto? Apenas R$ 1.479. P3, R$ 450. Mesma configuração, R$ 1.799. E tem mais, gente, o P3, R$ 500, quanto? Mesma configuração, R$ 1.949. Duas vezes, sem juros, vem até 16 vezes. Acredita que ele faz até com carnezinho, não acreditei. Damos um jeito, pessoal, não tá trabalhando com cheque, a gente faz o carnezinho. Até carnezinho? Poxa, parabéns. Não tem desculpa, né, gente? E a pronta a entrega de segunda a segunda, inclusive sábados e domingos, pra você que trabalha das 8h30, 19h, endereço de vocês, Valmir. Rua Itapeva, número 315, pertinho da estação Trianon. Aqui na Bela Vista, não tem erro, gente, perto da 9 de julho, da Paulista, você tá na rua Itapeva, 315. O telefone de vocês qual é? 289-4422. Então não dá pra perder, né, gente? Imagina esse precinho, facilitando o pagamento pra você. E a pronta entrega, você tem que correr aqui pra o Bicom Informático 289-4422. Vem!